Este é o condomínio da QNN7. Embaixo nós temos seis kitnets e uma lavanderia. Agora vamos ver lá na parte de cima. Veja bem, tudo na cerâmica, nós temos uma cobertura em policarbonato que não permite chover aqui dentro do condomínio. Aqui embaixo são seis kitnets, inclusive eu vou abrindo aqui para que vocês verem. Toda na cerâmica, forro em PVC, daqui da porta até aquela parede são três metros e vinte. Daqui do chão, dessa parede aqui da porta até aquela parede são cinco metros. Daqui desse ponto até aquela lá são quatro metros. A cozinha já vem com cortina, torneira filtro, pia inox. Aqui nós vamos entrar para o quarto. Daqui da porta do quarto até aquela parede são três metros. Daqui até lá na janela são três e vinte. janela com cortina, porta de aço, piso na cerâmica. Agora nós vamos entrar aqui para o banheiro. Um banheiro até grande. Daqui até lá são dois metros e um metro na largura. tudo funcionando direitinho. Aí aqui eu tenho outra kitnet. mesmo padrão da outra, mas eu vou mostrar. São duas kitnetes. o banheiro. Mesma coisa da outra, as mesmas medidas. Banheiro. O quarto. todo na cerâmica. Forro e PVC. Pia inox. Torneira filtro. Cortinas. Aqui nós temos a área de serviço. é uma para os moradores de cima e outra para os moradores de baixo. Tem as máquinas de lavar que são dos moradores do condomínio ao tanque, os varal e esses varal de chão. Logo aqui na frente, a cem metros, nós temos aqui a estação do metrô. a cem metros.